Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e estamos aqui hoje para falar sobre competências globais. Aproveita que você já está aí, deixa o seu like, o seu comentário, não deixa de se inscrever no canal, aperta esse sininho aqui embaixo e assim o YouTube avisa você por e-mail sempre que um vídeo novo for ao ar. Aqui nós temos vídeos novos, como vocês sabem, sempre às segundas e quintas-feiras, às 18 horas. Se você gosta do EDCC, aprecia esse trabalho, quer ajudar na divulgação científica e no combate às fake news, nós temos dois projetos de apadrinhamento via Catarse e PicPay, você pode ser um colaborador para ajudar esse projeto a seguir adiante. Está aparecendo aí para vocês na tela e também está aqui embaixo no box de informações. Sem mais delongas, eu vou agora já de cara dar as boas-vindas a nossa convidada de hoje, uma convidada super especial, não só especialista no tema que a gente vai debater aqui também, mas uma amiga querida, uma pessoa que a gente já conhece muito antes de existir aqui o EDCC, Lourdes Zilberberg. Ela tem esse nome difícil e vocês logo verão pelo sotaque que ela vem de terras vizinhas, das terras vizinhas aqui do nosso subcontinente. E é muito bom, uma alegria tê-la aqui conosco. Queria agradecer o tempo, a disponibilidade da Lourdes por arrumar uma horinha para falar com o EDCC, compartilhar um pouco dessa história, dessa trajetória. A Lourdes vai falar melhor sobre isso, mas para vocês saberem, ela não só é uma fractioneer nesse campo, ela trabalha com coisas ligadas a competências globais, a mobilidade, tudo isso, como também ela é uma estudiosa, uma pessoa que se debruça intelectualmente sobre essa matéria. Então, vocês são privilegiados aqui hoje porque vão ter a perspectiva de quem se debruçou nos livros e que também viveu e vive todo dia essa realidade. Lourdes, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, assim o pessoal já te conhece um pouquinho melhor. Olá, olá a todos. Olá, Fernanda, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, o sotaque não engana. Não tenho também, nem faço questão de mudar esse sotaque porque é muito difícil. Tem palavras que a gente que fala espanhol não consegue pronunciar perfeitamente em português, teria que fazer muito treinamento e o pessoal fica falando que é charmoso, então eu não mudei. Desculpa. E não é porque estou aqui há pouco tempo. O pessoal às vezes me pergunta, mas faz pouco tempo que você está no Brasil? Eu falo, não. Já faz mais ou menos, fazem 17 anos que eu moro no Brasil. Tenho o prazer de morar no Brasil e realmente tenho aprendido muito, muito na minha experiência de passagem aqui pelo Brasil. Eu sou originalmente do Uruguai. Eu sou formada também como a professora Fernanda em Relações Internacionais. Comecei a trabalhar na Fundação Armando Alves Penteado em 2001, em 2002, já para 2002, sempre cuidando do processo de internacionalização da instituição. E, mais ou menos no ano 2005, me interessei muito pelo tema competências interculturais e competências globais. E, por meio da instituição, comecei a participar em seminários, em palestras, em workshops internacionais. Fiz um mestrado em Portugal em criatividade e inovação, o MBA também, em negócios internacionais e business, mas também o meu doutorado já era mais ligado para essa questão de competências interculturais e competências globais. Então, realmente, é um tema apaixonante, porque tem a ver com a internacionalização, internacionalização também do ensino superior, e tem a ver com você internacionalizar como pessoa, você como ser humano, você pesquisar, você procurar aprender outras línguas, outras culturas, entender como os outros povos se comportam, se comportar apropriadamente em situações interculturais. Então, isso tudo realmente é muito interessante, não é só para profissionais da área de relações internacionais, é para outras áreas também. Porque você está cansada de falar, né, Fernanda, habitamos num mundo global, interconectado, interdependente, nós estamos enfrentando uma pandemia que nos mostra isso. A pandemia da Covid-19 realmente nos mostra o quão interconectados nós estamos, bastou surgir o vírus lá em Wuhan e rapidamente se espalhou pelo resto do mundo, e realmente essa interconectividade e esse mundo globalizado também é multicultural. Então, nós temos que aprender a nos comportar apropriadamente em situações interculturais, no dia a dia e na nossa profissão, no exercício da nossa profissão. Lourdes, eu queria aproveitar isso que você falou agora e tentar explorar um pouco mais sobre justamente o conceito de competências globais, né. Acredito que intuitivamente, de maneira assim até espontânea, as pessoas imaginem algumas coisas que configurariam eventualmente competências globais, mas o que efetivamente significa falar em competências globais, de onde vem esse debate, né, como é que você vê isso? Bom, o debate sobre competências globais, existem vários termos, tá, para você definir o que mais ou menos é o mesmo, inclusive os estudiosos, eles começaram a falar de competência em comunicação intercultural, ou mentalidade global, global mindset, ou aprendizagem para a democracia, olha que interessante, global citizen, cidadão global, competência intercultural e competência global. Isso vem depois da Segunda Guerra Mundial, é quando a gente realmente pode dizer que os Estados Unidos se abriu o mundo, começou a receber pessoas de diversas partes do mundo, acadêmicos, nas universidades norte-americanas, já tinha enviado seus estudantes à Europa, obviamente à Inglaterra, já existia mobilidade internacional de estudantes, mas nesse período os Estados Unidos teve que se fortalecer como país que recebia grande parte de alunos estrangeiros. E anteriormente, lá pelos anos 50, né, inclusive antes da Segunda Guerra Mundial, lá pelos anos 30, 40, começaram a estudar as diversas culturas, porque os Estados Unidos começaram a olhar um pouquinho mais para fora, mas realmente isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Surgiram vários cursos sobre cultura, sobre comunicação intercultural, capacitação do corpo diplomático, e também estudo de uma disciplina que veio a ser comunicação intercultural, que engloba tudo isso e tem a ver com psicologia, psicologia social, antropologia, comunicação, e realmente começa-se a estudar isso como disciplina. O que que quer dizer? Como acontecem as relações interculturais entre pessoas de diferentes culturas? E esse como acontecem, explicar como ocorre isso, faz pensar também o que que os indivíduos devem ter ou devem desenvolver para serem interculturalmente competentes. Então, primeiro nós partimos de competência intercultural, que seria a capacidade que o indivíduo tem de se comportar de forma eficiente em situações interculturais, com base a conhecimentos, capacidades e atitudes que ele desenvolve ao longo do seu aprendizado, ao longo da sua vida. E também nós temos a competência global, que iria um pouquinho além, que tem a ver com tudo isso que nós estávamos falando, conhecimento do funcionamento do mundo globalizado, da interação das diferentes culturas e nações nesse mundo globalizado, entender diversas perspectivas. É muito difícil a gente entender as diversas perspectivas, mesmo dentro do Brasil, tem vezes que a gente não entende como o outro pensa e como ele ou ela chegou a pensar e a agir do jeito que está agindo, é muito complicado, mas devemos partir do princípio de que não pensamos igual e não vemos o mundo da mesma forma. Inclusive, quando nós temos diferentes identidades culturais, que isso acontece, inclusive em um país tão grande como é o Brasil, nós temos diferentes grupos culturais e identidades culturais. Aqui, pelo menos, nós temos, nessa conversa, Fernanda, dois grupos culturais, um brasileiro amplo, muito amplo, estamos sendo muito generalistas nesta avaliação, e o povo uruguaio no outro lado. Nessa interação intercultural, é evidente que a gente não olha o mundo da mesma forma. Pode ser que a gente tenha coisas similares, as duas gostamos de relações internacionais, estudamos isso, gostamos de línguas, apreciamos o contato com outros povos e outras culturas, isso nos une. Então, se trata de você entender o funcionamento do mundo, competências globais, aprender sobre diversas culturas, diversas línguas. Olha que interessante, comunicar ideias. Comunicar ideias é muito difícil, já para pessoas da mesma cultura, no mesmo idioma. Imagina o que é comunicar ideias de forma eficiente para pessoas de diversas culturas. Pensa em diversas audiências, pessoas que têm diferentes culturas, que vão escutar você na hora em que você está passando essa mensagem. Pode ser que você passe essa mensagem de forma errada e elas não consigam te compreender porque você não entendeu o código cultural. O discurso varia de cultura a cultura. A linguagem verbal e não verbal varia de cultura a cultura. Nós não podemos, por exemplo, abraçar e ficar em um contato muito direto com os asiáticos. Também até com os ingleses precisamos manter um metro de distância. Então, existem códigos de comunicação intercultural que a gente deve respeitar e aprender para ser eficiente nessa comunicação intercultural. E, sobretudo, parte também das competências globais de um pensamento criativo. Você comunica as ideias, você trata ou tenta de ser criativo nas suas coisas, nas suas atividades, na sua profissão. Seria pensar fora da caixa, fazer as coisas que eu faço de forma diferente, acrescentar novos significados e novos valores àquilo que eu já faço. Isso é realmente a criatividade. E, realmente, esse mundo globalizado e multicultural requer essa criatividade. A gente tem que ser criativo para poder interagir. Óbvio que eu não nasço sabendo, né, Fernanda? Justamente, existia até, na discussão do doutorado, as acadêmicas que compuseram a minha banca, você sabe que defendi o ano passado, elas falavam mais competências interculturais, competências globais, o povo não gosta da palavra competência. Mas a gente tem que entender que a gente chega a esse conceito de competência, porque competência é o que significa conhecimentos, habilidades e atitudes. E os acadêmicos que estudaram esse assunto, eles falam quais são esses conhecimentos, quais são essas habilidades e quais são essas atitudes. Por exemplo, conhecimento, nós falamos agora, sobre o mundo, o funcionamento do mundo globalizado, sobre outros países, conhecimento do que significa identidade cultural, né, e entender a diferença entre os povos, conhecimento sobre outras línguas, atitudes, por exemplo, mentalidade aberta. Se eu vou para a China e já vou como meu pensamento fechado, pensando, ah, os chineses não se comportam de forma igual a mim, são estranhos, já realmente vou com um pensamento fechado, não vou interagir de forma apropriada. Se eu vou com uma atitude aberta, tolerante, de respeito, de empatia, né, toda sensação de atitudes, é evidente que eu vou observar o que está acontecendo, pode me parecer até estranho, mas alguma coisa eu vou aprender daquilo. Habilidade, por exemplo, de trabalhar em equipe, em equipe multicultural, o que é muito difícil e muito importante para as empresas internacionais, que a maioria, hoje em dia, realmente tem equipes multiculturais. Habilidade, por exemplo, de, além de trabalhar em equipe, além das habilidades técnicas, por exemplo, de entender quais são as posições dos outros e chegar a um sentido comum. Seria o que vocês chamam das relações internacionais, essa capacidade de achar um consenso sobre determinada coisa. Então, isso tudo, eu tenho três níveis que eu tenho que entender da pessoa, né? Nós temos aqui a doutora Fernanda Manhota, que tem determinado tipo de personalidade, ela acha, se desenvolve no ambiente acadêmico, né? E nesse ambiente acadêmico, evidentemente, permeia a personalidade de Fernanda e, além disso, nós temos realmente o país, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, o Brasil, ela, além de tudo isso, é paulistana, né, Fernanda? Você é paulistana, né? E brasileira. Então, nós temos aqui, primeiro, se parte da personalidade, as pessoas têm personalidades diferentes, existem 16 tipos de personalidades, a gente pode até fazer um teste e ver qual é o tipo de personalidade. Podemos ser introvertidos, extrovertidos, mais perceptivos, por exemplo, como é o caso dos japoneses, eles observam mais antes de responder. Então, numa interação intercultural, pode até acontecer que a gente fala, mas está demorando em responder. Por quê? Porque essa pessoa está analisando, demora mais para analisar, porque é uma característica cultural. Então, nós temos a personalidade, como falamos de Fernanda, a personalidade extrovertida, né, Fernanda? É uma personalidade extrovertida que está em um ambiente acadêmico, que, evidentemente, permeia pelas atividades que você faz, e brasileira, né, paulistana e brasileira. Tudo isso permeia pela pessoa, interage em nós. E quando nós entramos em contato com outras culturas, aqui eu não vou me estender mais, porque você vai me fazer mais perguntas, quando a gente vai ao exterior, quando a gente faz intercâmbio, quando a gente vai fazer um programa no exterior, a gente está interagindo. Tudo isso que a gente é interage com outro universo que é outro indivíduo daquela cultura. E, evidentemente, a Fernanda, quando ela vai para o exterior, ela muda, alguma coisa muda. Aquela parte básica da personalidade, o que nós chamamos o core da personalidade, não muda. Mas outras coisas podem mudar e mudam ao longo da nossa vida de acordo com essas interações sociais. No final, trata-se de relações entre indivíduos, porque as relações internacionais, gente, são relações entre indivíduos. Nós chegamos à época cibernética, não temos ainda contato extraterrestre, supostamente, como para a gente falar, não, nesse momento, as relações internacionais reduzem-se entre indivíduos que representam estados, que representam empresas. Então, entender esses códigos é muito importante. E se parte também de outra atitude, Fernanda, que é a curiosidade. A pessoa curiosa que ela quer aprender, quer entender e tudo, realmente, ela vai desmiusando os códigos interculturais. E nessa interação, a Fernanda conhece todo, que ela vai interagindo com pessoas de outras culturas, é evidente que alguma mudança acontece, é evidente que algum crescimento interno acontece. Tanto é assim que tem um filósofo argentino, o Fornet de Entancur, que ele diz que as culturas não existem no seu estado original, porque as culturas não são monolíticas, elas vão mudando, mas elas interagiram tanto com outras culturas que existiria uma coisa transcultural, mais do que cultura. E nós, como as culturas, não somos também seres monolíticos, nascemos desta forma e vamos morrer da mesma forma. Não, vamos recriando, mudando nossos padrões, nossos sentidos, entendendo ao longo da vida os diferentes códigos. E em toda interação intercultural, nada mais é que um intercâmbio de códigos, de códigos interculturais. E é uma leitura, quando a gente interage, você, ah, é brasileira, ah, é paulistana, ah, é professora, eu consigo estabelecer um código da Fernanda, ler esse código. mas pode ser que o professor na China, ele é mais respeitado que o professor no Brasil, não é, Fernanda? Infelizmente, né, o professor na Finlândia, ele realmente, dependendo do professor, do lugar e tudo, entendendo o contexto também, através dessa interação intercultural, que é o mais interessante de tudo. Gente, não sei vocês, mas dá vontade de ficar para sempre, né, ouvindo a Lourdes falar, assim, porque é de uma fluidez, de uma clareza. Olha, é fantástico. E eu queria aproveitar, Lu, que você tocou, né, em alguns pontos, até falou de intercâmbio, de experiências internacionais, justamente para te questionar sobre que mecanismos, né, que ferramentas existem disponíveis para alguém que quer, de fato, desenvolver as suas próprias competências. Então, a pessoa se conscientizou dessa importância, a pessoa entendeu do que se trata, né, desse conjunto todo de coisas que você falou, e aí ela se vê diante da situação de que ela precisa fazer algo. tomar uma atitude para conseguir melhorar aquilo que ela entende que ainda não está tão bom. Hoje, a gente tem uma situação muito específica, né, que é a da pandemia, a redução da mobilidade, tudo isso. O que que você recomendaria para quem quer se tornar um cidadão do mundo, dadas as restrições que a gente tem tentado? Obrigada. Essa pergunta é muito interessante, porque eu gostaria, primeiro, de dizer o seguinte, o cidadão do mundo, ele se constrói. É uma construção constante, mesmo já na etapa adulta, que eu estou nessa etapa, os jovens adultos, como eu disse, já mais para adulto do que para jovem, mas é uma construção constante. Aquela pessoa que escolhe se desenvolver como cidadão do mundo, ela não vai parar. Não é só uma língua ou aprendizado inglês que ajuda, continuem. inglês, e o mais, e continuem aprendendo línguas, porque através da língua a gente também aprende sobre a cultura. E pode, inclusive, despertar algo mais, esse interesse de ir ao exterior. A ida ao exterior, o estudo no exterior, a prática profissional no exterior, uma interação virtual, por exemplo, participar de programas de cooperação virtuais, agora que, infelizmente, não temos como ir, nessa mobilidade internacional, nós temos agora a mobilidade virtual, porque justamente devido à pandemia de Covid-19, não podemos viajar, mas podemos ainda aprender, através, por exemplo, o Netflix, através da internet, lendo livros, assistindo filmes, e se a facultade onde eu estudo ou a escola onde eu estudo tiver a possibilidade dessa cooperação virtual, participem, porque também ajuda. A cooperação virtual pode até chamar a atenção para coisas que você não tinha prestado atenção antes, ou que você não sabia sobre determinadas culturas, porque, no final das contas, se trata de interação, né? Então, é uma construção constante, primeira coisa. Para você poder desenvolver essa capacidade, o conjunto de saberes, porque os brasileiros gostam de falar isso, conjunto de saberes e de habilidades, eu gostei muito dessa definição, porque, no final, você desenvolve essas competências interculturais, para você promover o diálogo intercultural, porque o objetivo final das competências interculturais não é virar erudito sobre todas as culturas, não. É você ter a habilidade de promover o diálogo efetivo, baseado na igualdade, né? A Fernanda estuda, vocês sabem que a Fernanda estuda a política exterior norte-americana, além de todas as relações internacionais. Bom, o presidente Donald Trump não fez um curso de competências interculturais. faltava o presidente Donald Trump ter estudado um pouquinho mais esse tema, porque, realmente, você parte do princípio de que as culturas são diferentes, as perspectivas do mundo são diferentes, mas não podemos achar que uma cultura é superior à outra. Se partimos desse princípio, não haverá diálogo intercultural, não seremos bem-sucedidos na promoção do diálogo intercultural. e o desconhecimento às vezes nos leva a crer ah, não, esse é melhor do que aquele, não, eles são ruins. Então, esse tipo de atitude já tenho que banir desde o início. As competências interculturais e globais nos ajudam na construção de uma carreira internacional, porque, cada vez mais, as habilidades que as empresas buscam são essas, são os soft skills e não tanto os hard skills que você tem que ter, porque se você se forma em determinada profissão, você tem que ter os hard skills. mas eles procuram algo além disso. E algo além é essa sua capacidade de sintetizar tudo isso que nós estamos falando. Sua capacidade de ir a outro país e entender como aquelas pessoas pensam e ter uma comunicação efetiva com essas pessoas. Para isso existe há muitos, muitos séculos a diplomacia, né, Fernando? Então, a diplomacia faz parte disso, pessoas capacitadas para entenderem e compreenderem as outras culturas. Mas eu, como profissional de outras áreas, também sou, em certo sentido, um diplomata e preciso ser um diplomata no dia a dia, porque nunca se sabe qual é o tipo de cliente ou de interação que eu terei no meu dia a dia empresarial ou profissional. Sempre haverá alguém de outra cultura e você tem que ser efetivo nessa comunicação. Estudem línguas, participem de programas internacionais. Se a empresa em que vocês trabalham tiver essa chance de você fazer um estágio internacional, uma prática profissional no exterior, uma construção de uma carreira, abracem essa possibilidade, façam isso. E se você ainda não puder sair do Brasil, porque realmente não é o momento, porque realmente não tem a possibilidade, nem o dólar está nas nuvens também, não ajuda, né, gente? Nós temos ainda médios de desenvolver tudo isso. Mas, além de tudo isso, Fernanda, eu gostaria de afirmar que no processo de interação intercultural você reafirma a sua identidade cultural. Olha que interessante isso. no processo de interação com pessoas de outras culturas, você compara esses mapas culturais o tempo todo, porque você está fazendo o que se chama uma tradução. Eu estou lendo a Fernanda, entendendo como ela é, e traduzindo no meu código cultural. Ah, que católica, que protestante, tem religião, não tem religião. Se você tratasse de um chinês, é membro do Partido Comunista? Não é membro do Partido Comunista? Tem religião? Não, não tem religião, mas espera aí, é supersticioso. Então, quer dizer que o chinês não é religioso, mas é sim supersticioso. Quais são as religiões? Ah, espera aí, esse aí é taoísta. Então, ah, aquele é budista. Então, você começa a fazer esses códigos culturais. Nesse processo de tradução, você reafirma a sua identidade cultural, porque você está comparando com a sua identidade cultural. eu gostei muito daquele filme que se chama The Arrival, A Chegada, né? Chegam os alienígenas, chamam a linguista, fiquei louca com esse filme, chamam a linguista para ela fazer a tradução do processo de comunicação extraterrestre, intercultural, no espaço, ou no cosmos, digamos assim. E ela, o que ela tenta fazer? Justamente traduzir os códigos culturais. A linguagem não era a mesma, e na linguagem tinha, não sei se vou fazer, spoiler, então estou fazendo spoiler aqui. A linguagem tinha uma arma, em certo sentido, a linguagem era uma solução, né? E na hora que a pessoa aprende a linguagem, ela encontra, não vou falar o quê, mas ela encontra a solução e ela ganha um prêmio, digamos assim, ela ganha um gift, né? Uma habilidade que ela não tinha. Claro que esse caso é exagerado, mas esse caso, esse filme, parte de uma teoria linguística que diz que, através do idioma, você aprende o código cultural, você se torna culturalmente efetivo e você começa a pensar com aquelas pessoas. Claro que interações curtas, Fernanda, isso não é possível, né? Você aprende realmente o código cultural quando você mora com essas pessoas, quando você convive com essas pessoas. Por exemplo, eu aqui no Brasil já há muitos anos, eu já entendo, mais ou menos, às vezes não entendo, tá, gente? como pensam os brasileiros. A gente, às vezes, também não entende, fica tranquilo. Às vezes, nem o brasileiro entende, então fica difícil. Mas, assim, claro que não, fui para Paris, eu entendi tudo como os franceses pensam. Não, não é isso. E no contato da língua, estudo da língua, interação intercultural, ter colegas franceses, aí começam a entender, poxa, eles criticam tudo. Parecem até uruguaios. Criticam tudo, são hipercríticos, hipercríticos. em geral, tem até um livro que associa a personalidade com os países, e se chama Where in the World Do I Belong? E mostra esse livro uma coisa muito interessante. Às vezes, só porque me atrai a cultura japonesa, capaz que é também a minha personalidade, Fernanda. Às vezes, a nossa personalidade é atraída por diversas culturas no mundo, ou por algumas delas, pelo menos, porque eles são mais parecidos comigo. Às vezes, você se sente, poxa, eu sou brasileiro, mas não tenho nada a ver com brasileiro. em geral, extrovertido, gosta de celebrar, religioso, sim, religioso. Mas, assim, não sou nada disso. Eu gosto da cultura anime, eu sou introvertido, gosto de analisar tudo, me identifico mais com o Japão. Às vezes, tem a ver com a sua personalidade. Mas, para resumir, não me estender mais nessa conversa, Fernanda, acho que é muito interessante você ir aprendendo tudo isso. Você vai no dia a dia interagindo, e fala, espera aí, esse chinês não é introvertido? O pessoal, às vezes, acha que chinês é introvertido, e, na verdade, não são, na maioria não são introvertidos, são fortemente extrovertidos, mas não quer dizer que não tenha chinês introvertido. Ah, esses japoneses são introvertidos? Sim, é verdade, a maioria é, sim, introvertido. Os finlandeses, por exemplo, são mais introvertidos. Então, nesse código intercultural, você vai descobrindo, às vezes você apanha, eu apanhei muito, já passei muita vergonha, e imagino que muita gente que tem interações culturais apanha também, e a maior risada que eu dou é brasileiro que tenta, acha que o espanhol é igual ao português e fala espanhol, tudo engraçado, e coloca um sião em tudo, e acha que está falando espanhol, e aí eu dou risada, óbvio, né, gente, tiro o sábado, mas faz parte, e a questão é que a gente tem que estar ali na interação e tentar, de alguma forma ou de outra, evidentemente, depois de vários fracassos, a gente tem que estudar um pouquinho e aprender, né? Lu, eu queria terminar essa conversa, que foi maravilhosa, te propondo aqui um desafio surpresa, bem rápido, vou te pedir três coisas, vamos ver se você consegue aqui, de bate e pronto, me ajudar. Primeira delas, se você tivesse que eleger uma personalidade, pode ser atual ou histórica, que você acha que represente bem a reunião dessas competências globais, uma figura que você acha que fez bem, assim, esse trabalho, quem você escolheria, depois, se você tem algum livro para indicar, você indicou um agora, né, mas vou pedir mais um, se você pudesse indicar para quem está começando nesse caminho, que é saber mais a respeito quem você indicaria, e terceiro, se você pudesse finalizar compartilhando aí um caos que você tenha passado, pode ser um bem sucedido que você utiliza como referência para algo que você aprendeu, né, então, alguma experiência internacional que te ensinou, alguma competência, ou pode ser um mal sucedido, alguma coisa do tipo, pessoal, jamais façam, o que você diria? Bom, vou começar pelo livro, esse Where in the World Do I Belong, inclusive, temos lá, na biblioteca da Fundação Armando Álvares Penitia, onde nós duas trabalhamos, eu mandei comprar esse livro, tem lá na biblioteca da FAAP, tem um Handbook in Intercultural Competence, é meio pesado, porque é um handbook, que é de Dalla Derdof, ela é uma norte-americana que escreve sobre isso há muitos anos, tem vários outros livros, a gente tem livros sobre interculturalidade, sobre cultura, mas o dela é o handbook, é aquilo que te dá o primeiro contato e te dá tudo o que acontece nessa área, inclusive eu participo num grupo que ela criou, que é o Global Council in Intercultural Competence, participo num grupo justamente que é para desenvolver o Young Early Professionals, aqueles profissionais que se formaram agora, que estão querendo continuar pesquisando e tudo isso. Eu não, olha, eu sou uma pessoa, falando agora de alguma personalidade, eu não tenho líder nenhum, sabe, eu não sou aquelas pessoas que destacam determinada personalidade, eu te diria que nos líderes globais que nós temos hoje em dia, eu não conheço nenhum que você diga, ah, esse daqui, o cara é interculturalmente competente. A maioria deles, pelo menos os que estão aí em ação, que a gente conhece, eles não têm essa capacidade intercultural. Podem até agir corretamente ou não, mas você até viu em interações, quem sabe, eu diria que o primeiro ministro do Canadá, o Trudeau, quem sabe seja mais interculturalmente competente, pelo que eu tenho visto a capacidade que ele tem de interagir com outros líderes e tudo. Mas a maioria, não vejo que tenha essa capacidade, acho que a maioria tem que ainda aprender, porque muitas vezes os líderes, falando de presidentes, de nações, primeiros ministros, eles são impulsivos, eles vão e falam o que eles acham, alguns até quebram o protocolo e não seguem estritamente os protocolos que impõem a eles. Nesse sentido, o presidente chinês segue todos os protocolos, mesmo que ele não tenha essa competência intercultural, prepararam ele para isso. Eu não me lembro, uns tempos atrás eu surtei, Fernanda, tinha políticos brasileiros na China e estava numa delegação que teve para fazer negócios com a China e vender produtos brasileiros para a China, no meio da reunião que estavam tendo lá, esta pessoa, pessoa que não vou mencionar, é uma política brasileira, chama a pessoa do lado e quer chamar a pessoa numa interação com uma rádio brasileira, um chinês, para falar do acordo que estavam negociando ali. Eu estava no carro dirigindo para casa, falei, nossa, que falta de competência intercultural. Primeiro, o chinês nunca vai falar nada sem a autoridade máxima para falar, é a autoridade máxima que fala, que o intermediário não fala, ela se dirigiu ao intermediário. Nunca vão falar nada antes do acordo estar concretizado, que haja uma cerimônia formal para a divulgação de tudo isso. Então, ela puxou de ladinho a pessoa para falar no rádio ao vivo, a pessoa ficou muda, era a resposta básica que um chinês poderia dar nessa ação, ou seja, sem protocolos, sem ritos, tem culturas que você tem que seguir os protocolos, os protocolos e os ritos de contato intercultural, enfim. Isso, gente, queria agradecer imensamente a participação da Lourdes, foi assim, maravilhoso, acho que todo mundo sai aqui mais competente e mais interessado e curioso em aprender, ela deixou aqui várias ferramentas para que vocês tenham autonomia nesse processo e deixou também, claro, uma palavra de incentivo para que todo mundo persiga essas habilidades, essas atitudes que ela mencionou, queria convidar todo mundo a buscar esses materiais que a Lourdes disse por aqui e, claro, se você quer que ela volte, quer deixar perguntas, quer que ela fale sobre outros assuntos, use a nossa hashtag EDCC Responde, a gente monitora a hashtag, depois eu passo para ela tudo que vocês nos disserem. Lu, muito obrigada, volte sempre, seja sempre muito bem-vinda aqui ao EDCC. Obrigada a todos, um prazer, viu? Um abraço a todos. Isso aí, gente, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau.